E é o Rogério Trata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Faço muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita E é o Rogério Trata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita E senta por cima Alô, Liberdade, o dia outro? Alô, Diamante, alô, Chico Lu, alô, Tati, Arnaldo Bahia. Alô, Diamante, alô, Diamante, alô, Diamante. Alô, Diamante, alô, Diamante. Alô, Diamante, alô, Diamante. Alô, Diamante. Alô, Diamante. Alô, Diamante. Alô, Diamante.